Eu também ali, tudo perto, hein, Cascão. Dia D, M. Bernardo, Mauá, Santo André, ABCDEFGHIJ. Eu só sei que é o J, eu sei. Olha só. Não, você fala sério. ABCDE... Não, ABCDEFGHIJ. Depois eu não sei, você sabe? Também não. Não, vai até quando você sabe. Vai! LMN... Sei lá, cara. Você sabe? Sobre o quê? As cidades? Não, não. As cidades. Que cidades? A cidade não. Do ABC. Grande ABC. Não, não, eu estou falando do... São oitano e Santo André. Eu estou falando do... Aí vai embora. A B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T... V, X. U, V, X, Z. Você esqueceu do T. T, não falei T. Falou T? U, você esqueceu do Q de queijo. Do U. Você esqueceu do Q? Do U. E eu podia rimar se você esqueceu do U, porque você não vai tomando bambu. É isso aí. Ou vai comer tomate cru. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.